Música Luiz Wagner Olteiro Hernandes, 7 de agosto de 1946, nasci em Barretos, estado de São Paulo. Música A formação do meu nome é uma homenagem ao meu bisavô por parte da minha mãe, que se chamava Luiz, e Wagner em homenagem ao compositor alemão, que o ramo da minha família tem uma ascendência, descendência alemã. Música Eu e meus irmãos, nós fomos moleques, mas moleques comportados, não moleques de quebrar vidro, de vizinho, de aprontar. Nós éramos desbravadores. A gente fazia uma mochila, punha comida, punha água e saía para desbravar. Nós andávamos pelos córregos de Barretos, sem importar o que tinha lá dentro, descalço. Minha mãe fala que não sabe como a gente chegou à adolescência vivos, que éramos terríveis mesmo. Saímos das matinês do cinema, se era uma matinê com filme romano, a gente ia fazer armadura de papelão, espada, e encarnava os personagens do filme. E era assim. E nós éramos também muito interessados em ciência. Naquela época havia um jogo de lentes e armações chamado poliótico. E a gente tinha. E cobravamos ingressos da molecada. Com esse dinheiro a gente ia na matinê. Cobravamos ingressos para ver lua, para olhar pelo microscópio. Essa foi a nossa infância. Tinha as turmas, né? Barretos é tudo por nome... As ruas e avenidas são números. Eu morava na avenida 7, entre 18 e 16. Mas se a molecada da 14 com a 7 encrespasse, a gente não fugia, não. Lá pelos 10, 12 anos, os nossos brinquês eram até perigosos. Nós fazíamos revolver e pica-pau, que tínhamos amigos que tinham o dom para mecânica, para marcenaria. Então a gente fazia, cada um tinha um revolvinho. Punha chumbo, punha pólvora e atirava com aquilo. E as flechas a gente fazia com as pontas de aço. Era um perigo. Mas a gente não tinha noção disso. Então era um armamento muito bacana, mas era perigoso. Meu pai é Antônio Hernandes Gomes. Eu não tenho Gomes, porque o Gomes é do meu pai e da minha avó. Na Espanha, o nome da mulher é por último. E aqui no Brasil, inverteram. Então os nossos nomes, perdemos o Gomes, que é da minha avó por parte de mãe. Minha mãe, Maria Luiz Outeiro Hernandes. O meu irmão mais velho, Paulo Antônio Outeiro Hernandes. O que a gente chama do meio, Afonso Irão Outeiro Hernandes. Eu, Luiz Wagner Outeiro Hernandes. E a menina, Eliane Outeiro Hernandes, que depois de casada, aí muda o nome dela. Adota o nome do marido. Eu fiz economia, mas nunca utilizei o curso, exceto para o meu conhecimento. Terminado a economia, eu descubro direito no curso de economia e não tive coragem de abandonar o curso. Eu fui até o quarto ano, voltei e comecei direito. Me formei em 1982. Barretos, para mim, significa bastante coisa, que é a terra onde eu nasci. Mas, naquela época, não era uma terra de oportunidades. Eu terminei o curso científico e combinei com os meus pais que eu esperaria a escola de engenharia, que tinha aberto, não estava instalada ainda, iria levar um ano para se instalar. Eu ficaria em Barretos, trabalhando, esperando o curso de engenharia. E fizemos isso e fui procurar emprego. Eu não consegui nem de contínuo de banco emprego com a formação que eu tinha. E isso me desgostou bastante. Eu resolvi ir para São Paulo, fazer o curso Anglo-Latino, que era um preparatório para vestibular. Só existia na capital. Os cursos hoje estão disseminados, mas, naquela época, quem quisesse fazer cursinho teria que ir para São Paulo. Fiz o Anglo-Latino e, nesse meio de tempo, onde eu estava em São Paulo, meus pais se mudaram para São José. Minha mãe era professora já aposentada, meu pai era corretor de imóveis, já estava aposentado. Nesse meio, eles vieram para São José dos Campos. Eu terminei o cursinho, eu fui para a casa dos meus pais, que eram aqui. E descobri que aqui é a terra de oportunidades. Na época em que eu fui procurar emprego, no primeiro lugar que eu fui, eu já consegui um emprego. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Fui na Tesselar de Paraíba, eu morava na Rua Sequeira Campos. E eu falei para o meu pai, ali embaixo tem uma fábrica, eu vou lá. Fui, me submeti aos exames médicos, tive alergia a todos os produtos da Tesselar de Paraíba. Eu fiquei com o braço inteirinho, cheio de calombos. E fui lá conversar com a chefe do departamento pessoal, que o nome dela é Durvalina. E ela falou, o senhor não pode trabalhar aqui, o senhor tem alergia a tudo. E eu falei, olha, eu quero trabalhar, é meu primeiro emprego. Eu preciso trabalhar. Ela falou, e como é que fica se der doença em você aqui? Eu peço demissão. Ela falou, você pede demissão? Eu falei, peço. Então, o senhor vai trabalhar. Só que eu não fui trabalhar na Tesselar de Paraíba. Eu fui trabalhar numa empresa dentro da Tesselar, que era a Minisa, que era do filho do Clemente Gomes. E trabalhei lá por dois anos. Foi meu primeiro aprendizado. E depois vieram os outros empregos. Em qualquer ponto que eu estivesse em Barretos, todo mundo sabia quem eu era. Lá, falo sobre o nome da família, todo mundo sabe quem é. Cheguei aqui e eu me senti, assim, muito solitário. Eu não tinha com quem conversar. Eu senti uma cidade bem fechada. Não havia ainda essa expansão que houve na década de 70, mais 75 para frente. Não havia a expansão. Na Siqueira Campos, para você ter uma ideia, tinha um Volkswagen. Hoje você não consegue nem estacionar. E foi o Aécio Cursino que foi meu primeiro colega. E conversando com ele, ele falou, vamos sair juntos. Então, ele que foi a pessoa que me abriu o conhecimento para mais colegas. É, foi por acaso. Eu, como eu disse, morava na rua Siqueira Campos. E eu ia pegar a Kombi do Sr. Otávio, que passava na Avenida São José, para ir para a Faculdade de Economia, que era onde é o Monteiro Lobato hoje. E entrava na Kombi e me chamou a atenção a beleza de uma moça. E eu falei, bom, acho que é por aqui. E me aproximei dela na faculdade. Ela tinha um pouco de dificuldade em matemática. Eu havia acabado de fazer o Angulatino. Matemática, para mim, não era problema. E eu ia na casa dela dar aula para ela. Começou assim. A minha filha, Márcia Cristina, também tem um nome grande, Márcia Cristina Camargo Teira Fernandes. Depois do casamento dela, houve uma alteração de agregar o nome do marido, que é Fernandes. E foi muito levada, quando era criança. Levadíssima. A babá dela ligava para a minha mulher no emprego da minha mulher. Trabalhava na saúde mental do satélite. Falando, Cristina, vem para casa, que a Márcia Cristina está em cima do telhado. A Cristina chegava lá para não assustá-la. Falava, filha, o que você está fazendo aí? Estou vendo as estrelas. Aquele sol de escaldar, estava vendo as estrelas. Foi terrível. Fez o curso que eu chamo de primário, mas é o primeiro ciclo, numa escola que já não existe mais. fez o ângulo latino e foi fazer odontologia. Ela exerce a profissão de dentista. Tem um consultório em São José. E o menino era mais comportado. O menino falava, ele atendia. Ela era contestadora. Ele não era contestador. Fez o mesmo caminho dela, fez ângulo. E quando eu perguntei para ele, mas você não fala o que você quer ser? O que você quer ser? Ele falou, olha, pai, eu vou ser bailarino. Falei, tá bom, filho, é uma opção sua. Você precisa abraçar uma profissão que você goste e que te sustente a você e a sua família. Você acha que bailarino dá? Tudo bem. E foi fazer vestibular. Mas era direito. Ele passou uma mentirinha em mim. Era uma surpresa que ele queria fazer. Veio, vai, pai, passei no vestibular do direito. E falei, legal, vai ser aqui na Univap? Não, pai, fiz para Taubaté. Eu quero fazer em Taubaté. E fez o curso de direito. Imediatamente já fez a pós dele. E queria seguir carreira jurídica. Nessa época eu era sócio de um escritório de advocacia. E eu falei, eu te dou metade das minhas cotas, você vai ficar sócio. Ele falou, não, pai. Eu não quero ser advogado, eu quero carreira jurídica. E ficou cinco anos estudando para fazer o concurso para carreira jurídica. No final, ele passou, no quinto ano, ele passou para a magistratura paulista e para o Ministério Público Federal. E escolheu o Ministério Público Federal e não a magistratura. A magistratura ele já estava nomeado para Assis. Ele seria juiz em Assis. Mas ele preferiu o Ministério Público Federal. Eu trabalhei na tecelagem em 72. Antes, eu trabalhei numa empresa do meu irmão. Eu fui lá como um liquidante da empresa. Eu não entendia absolutamente nada. Ele tinha perdido o controle da empresa dele. Eram oito sócios, todos saídos do ITA. Essa empresa, DP Desenvolvimento e Pesquisa Limitada, foi montada para fazer equipamentos de áudio de altíssima qualidade. Todos desenvolvidos no ITA como equipamentos de tese de formatura. E eles foram industrializar isso. Oito engenheiros que não iam na empresa. E São José, naquela época, tinha uma demanda por galvanoplastia voltada à indústria aeronáutica muito grande. E a empresa de equipamentos eletrônicos, de repente, começou a virar galvanoplastia. Que tinha um banho incipiente de zinco para dar banho nos chassis dos equipamentos. E o pessoal Pontes e Moraes, que era ao lado, hoje Tecnasa, que já não opera mais, Indutel, Neiva, Embraer, queriam banhos para a aeronáutica. E ela foi se transformando, a revelia dos seus donos, em uma indústria voltada para banhos químicos. E, de repente, virou uma galvanoplastia. E o meu irmão e os sócios, nessa altura os sócios já tinham todos indo embora. Meu irmão perdeu o controle da tecnologia. E eu disse a ele, olha, é melhor você vender para o técnico. Vende a empresa. Então você vai lá para a gente fazer essa transição. E foi um batismo de fogo. Nunca tinha visto nada operacional. Eu ia para São Paulo fazer compra de produtos químicos. Um caipira do interior, dirigindo em São Paulo, comprando produtos químicos. Eu rodava São Paulo inteira. Comprava também produtos eletrônicos. Depois só produtos químicos. E fizemos essa transição. Eu ajudei bastante ele. Eu trabalhei sem registro, sem nada. Foi assim, na raça. E aí depois que eu fui para a tecelagem. Da tecelagem, no curso de economia, eu conheci o Márcio Gomes. Que era chefe na Ericsson. Ele falava, você tem que ir para a Ericsson. Eu falei, não, não vou. Eu vou ficar na tecelagem. Eu não vou sair da tecelagem. Não, você vai. E a oferta de empregos era muito grande. Eu brinco que se pegava laço para trabalhar nas indústrias. Eu acabei indo para a Ericsson. Mas não sabia a minha missão. Eu já entendi um pouco de tributos. Fazia parte fiscal da Minisa. E eu não sabia a má intenção dele. Ele queria me formar para ir para a fábrica de Eugênio de Melo. Então, eu passei por um treinamento na Ericsson da cidade, a IDB1. Que ficava onde é o Center Valley hoje. Fui treinado. Fiquei ali uns seis meses em treinamento. E fui para a Eugênio de Melo. Onde o prédio estava em construção bem adiantada já. Mas não tinha um escritório para ninguém. Eu fui fazer o meu serviço na Ericsson de Eugênio de Melo. Que se chamava Telecomponentes do Brasil. Não era Ericsson. Era Telecomponentes. Era uma subsidiária. Depois, ela virou Ericsson. A gente chamava de EDB2. EDB1, EDB2. E fui trabalhar no meio das prensas. O chão tremia. Com as pancadas da prensa. E eu ali trabalhando. Depois, mais tarde, o escritório ficou pronto. Fiquei lá por seis anos. O meu sonho era trabalhar na indústria aeronáutica. O primeiro sonho era ser piloto de caça militar. A vida inteira, moleque, sonhando com aquilo. Meu irmão, estando no Ita, falou, olha, eu conversei com os aviadores lá. Você não vai ser nunca piloto. Militar. Você usa óculos. Você vai ser eliminado no exame. Você pode ser oficial da Intendência. Falei, Intendência eu não quero. E comecei a mirar na indústria aeronáutica. Só tinha Embraer na época. E a Neiva. E falei, eu vou trabalhar na Embraer. E sempre esperando a oportunidade. Pegava meu irmão, que era engenheiro na Embraer, e falava, você já conseguiu para mim? Eu quero ir para lá. Um dia eu amolei tanto ele, que ele foi no Osíris. Falei com os olhos. Osíris, eu tenho um irmão que entende de parte tributária. E ele não me dá sossego. Todos os dias me pergunta se eu já arrumei um lugar para ele na Embraer. Falei, manda ele vir aqui. Eu sei que tem oportunidade no financeiro. E ele se submete lá à entrevista, se ele passar de trabalho aqui. E fui. Fui fazer entrevista com o apoio da minha chefia. Ivan Ivo era meu chefe. E ele falou, você não pode perder oportunidade. Você vai para a Embraer. Se der errado, você volta. E passei na entrevista. Fui entrevistado por Wilson Moraes, já falecido. Daniel de Souza, que mora aqui em São José, que viria a ser meu chefe. E, por último, Mazine Machon Santos, que já é falecido, era o gerente da área financeira. Antes, eu passei pela auditoria do Toshihiro Yosida. E ele falou, acabei de completar a vaga aqui, você vai para o financeiro. E fui admitido e fiquei na Embraer por 15 anos. O Rádio Amadorismo, eu tomei o gosto por parte do meu irmão mais velho. O meu irmão saiu de casa cedo. Com 18 anos, ele se casou e foi assumir o cargo dele no Banco do Brasil, em Jales. E, pela distância que ele sempre teve, ele se tornou um radioamador. Em Jundiaí, ele estava em Jundiaí quando ele fez um exame pelos Correios, na época. Era o Correios que cuidava do radioamadorismo. Depois veio o Identel e hoje é a Anatel. E ele me deu um equipamento de recepção para a Rádio Amador. Eu só ouvia. Ele mandava os recados para a gente. Eu era um radioescuta. Então, começou por aí. Vindo para São José dos Campos, no Natal de 1972, eu fui, eu vou me dar um presente. Eu vou comprar um rádio. Fui num... Se não me engano, onde era o PEG-PAG, se não me engano. Tinha lá um EVADIN, um radiotransmissor pequeno, com pouco alcance, e comprei. E descobri que tinha gente falando em São José. E fui atrás das pessoas. Fiquei conhecendo. E aí, uma parte grande do meu conhecimento em São José foi de radioamadores. E tivemos, fomos muito atuantes em São José. Em 1975, nós nos cotizamos, compramos duas estações. Uma para a Rádio Patrulha, era na Francisco Rafael, entre o penúltimo quarteirão da Sebastião Úmio e a de cima ali do cemitério. Ali era a Rádio Patrulha. Conversamos com a polícia. Eles colocaram o equipamento de rádio da faixa do cidadão e no poço da Polícia Rodoviária Estadual, perto de uma churrascaria que tinha ali. Ali tinha uma torre, uma casinha da Polícia Rodoviária Estadual. E ali também. Que era para as pessoas que tivessem esse equipamento reportarem, tanto para a Rádio Patrulha, como para a polícia, ocorrências. Mas os caras queriam falar com os operadores de rádio. E não deu certo. Eles queriam trabalhar e a turma queria conversar. E acabou sendo desativado. Aí nós montamos, na KM Estrutura Metálicas, o proprietário de lá, era radioamador também, e nós montamos uma estação acoplada ao telefone. E eram dez ou doze pessoas que tinham esse equipamento. Igor, Catunda, o Tarzan, que tem uma loja de eletroeletrônicos no centro. O Helmut Bock, que era da Kodak. O Joacir, que era da GM. Eu, que era da Ericsson. O Flávio, que era o dono da KM. O Cláudio, que era da GM. Antídio Guimarães Mendes, que era da GM. E a gente tinha o rádio no carro acoplado à rede telefônica. E ninguém acreditava. A pessoa entrava no meu carro. O que é isso? Foi equipamento de rádio. Tem telefone aí. Ah, eu não acredito. Aí tocava, eu mostrava, falava, o telefone ligava para a casa da pessoa. E tivemos isso por um bom tempo. Aí resolvemos colocar essa estação no pico do Itapeva, que nos daria uma cobertura para o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, mas já sem o telefone. E foram essas coisas que a gente fez no Radio Amadorismo. Eu fui para a Embraer trabalhar na área de impostos, que já era o meu domínio. Eu fiquei na área de impostos de 80 a 85. Por um problema interno, foi criada a gerência jurídica do financeiro e todas as outras áreas passaram a ter sua gerência jurídica. E eu fui na do financeiro. Nesse período, houve uma crise muito grande, provocada pelo próprio dono da Embraer, que era o governo. O governo retirou os incentivos fiscais setoriais de quem tinha isenção de impostos. E como eu já, nessa altura, eu já entendia bem de tributação, de direito tributário, eu sugeri a minha gerência que sugeriu ao coronel Osíris não acatar essa revogação, porque o nosso produto não gozava de incentivos fiscais setoriais. Isso era para a Zona Franca, Sudene. A peça do avião que era isenta, não a Embraer, era o produto que era isento. Então, qualquer fábrica que fosse fazer avião teria a isenção do produto. E o coronel Osíris me explicou que, como o governo era o controlador da Embraer, que ele não poderia tomar essa atitude. e procurou, nos aconselhou a procurar um outro jeito. Conversando com o meu gerente jurídico, que era Marcelo Magno Constant Praes, que já é falecido, eu sugeri a ele que a gente buscasse em São Paulo o pai do ICM, hoje ICMS, doutor Alcídio Jorge Costa, que era uma sumidade em tributação. E fomos. Fomos. Aquele escritório vetusto, da época de 40, todo forrado em morgue, tudo vermelho. E o doutor Alcídio, já bem idoso, nos escutou. A gente ficou duas horas falando com ele. No final, nós perguntamos se ele iria abraçar a nossa causa, que era a reconquista das isenções do ICM, do IPI. Eu falei que não, que ele não tinha idade mais para isso. Mas que o rapaz apontou para mim, o rapaz sabe tudo, ele conversou, ele sabe tudo. Ele vai fazer. ele é novo, ele consegue viajar, eu não consigo. Eu simplesmente vou apresentar a ele os técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ele vai explicar para os técnicos, e aí segue em frente. Fizemos isso, já a pedido do Osílio, que foi outro presidente da Embraer. O Osíris tinha ido para Petrobras e o Osílio, que era o braço direito dele, ficou como superintendente. E discutimos bastante o que nós faríamos. na época, era só para tratar de aviação. Aviação de asa fixa. E eu propus para ele a gente alargar um pouco, que em Minas tinha uma fábrica de helicópteros. A gente podia pôr isso também. E tinha a indústria aeroespacial, que a gente podia também colocar a indústria aeroespacial. Ele falou, você está querendo muito, só helicóptero. E eu trabalhei em cima de avião e helicópteros. Propusemos para a Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, o que a gente queria, que era reduzir. De zero, a líquida zero do avião, passou a 18% da noite para o dia. e se tornou inviável. O pátio da Embraer ficou lotado de aviões da linha Piper, ninguém vendia mais nada. E entraram nessa época em torno de 4 mil aeronaves estrangeiras sem pagar um tostão de imposto. Então, a Embraer, além de ter tributação plena, ganhou a concorrência externa. E a Secretaria da Fazenda entendeu o problema que iria sufocar a produção de aviões nacional, atendeu o pedido, fomos em seguida para a COTEP, que é em Brasília, é um órgão do CONFAS, que é a reunião de todo o secretário de Fazenda, mais o ministro da Fazenda. Mostramos a dificuldade. Desculpa. E os estados aprovaram, todos os estados. Em Minas, como não tinha participado das discussões, o pessoal técnico, eles se socorriam de mim. E, informalmente, eu passei a ser da equipe técnica da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Eu não ficava com os técnicos paulistas, ficava com os técnicos mineiros. E foram anos a fio e eu frequentando desse fórum dos secretários, até que, na Bahia, vieram perguntar para mim, o pessoal que organizava, o Dr. Wagner, o senhor é da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, né? Eu falei, não. O senhor está sempre com eles. O senhor seu amigo era Everton, Ebert, acho que era Ebert. O senhor o tempo inteiro junto com ele, é que a gente tem amizade, mas o senhor não pode, então, ficar aqui dentro. Aqui não é... não aceitamos lobista. Eu não sou lobista. eu sou um empregado da Embraer que participou da montagem das isenções do ICM de produtos aeronáuticos. Não, o senhor não pode ficar mais aqui dentro. Aí, vim para a Embraer, de volta, informei a minha gerência, e falei, não precisa ir mais, não. Está consolidado já, e você não precisa mais se desgastar com essas viagens. Ainda mais agora que o pessoal não quer que você fique lá dentro. E esse mesmo trabalho foi feito com o IPI em Brasília, que foi a parte que eu mais sofri com a incompreensão dos técnicos do Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio. Eles não queriam as facilidades para o avião em hipótese alguma. E, para você ter uma ideia, eu só conseguia agendar reuniões com secretários dos ministérios com a presença de um brigadeiro. O brigadeiro Reginaldo, que foi comandante do DCTA em São José. Na época, ele era o chefe do DEPED, Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da Aeronáutica. Ele marcava as reuniões, entrava, eu entrava atrás dele, aí ele falava, o rapaz vai falar. E eu falava. Eles não tinham como não me ouvir. E, por último, fomos tratar na parte de importação e exportação no Rio de Janeiro sobre a redução do imposto de importação alíquota zero, o IPI foi zero, imposto de importação zero. E aí tinha que ser feita as audiências públicas. E a gente fizemos audiências públicas no Rio de Janeiro. Nessa parte do IPI voltado à importação, eu tive um apoio muito grande dos técnicos da diretoria técnica da Embraer. Eu saí da Embraer após a privatização com a propositura de eu formar um escritório e prestar serviços para a Embraer. Eu acredito que a gente tenha trabalhado como terceirizado da Embraer na área do contencioso, nós só fazíamos ações, principalmente trabalhistas, por uns nove anos mais ou menos. Depois entrou um outro escritório, mas o nosso escritório já estava forte. E continuamos. O escritório existe até hoje. Eu que saí do escritório. estava eu trabalhando no escritório quando eu recebi a visita de uma equipe da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que era o diretor administrativo, Rubens, que já faleceu, trabalhou comigo na Embraer, ele era da auditoria. e um outro rapaz que eu não me lembro o nome. E me propuseram que eu acudisse à Fundação num problema jurídico que tinha acontecido, algo grave. eu falei, eu posso, contrata meu escritório, estamos aqui é para servir mesmo. Não, não, tem que ser você porque a pessoa jurídica tem licitação pública e a gente quer você. Eu falei, vou pensar. Pensei, conversei com meus sócios e decidi ir. E me afastei do escritório, não participei mais da administração do escritório e fiquei de junho de 2000 a dezembro de 2012 como assessor jurídico na Fundação. Trabalho árduo, eu via muita coisa para ser estruturada e me empenhei nesses 12 anos de estruturar juridicamente a Fundação de modo que ela não tivesse problema algum. Em dezembro de 2012, em razão da mudança de governo, eu saí e retornei em 2017, janeiro de 2017, eu retorno estando lá até hoje, não mais na função de assessor jurídico. eu sou chefe de gabinete do presidente e trouxe para mim, eu criei algo novo que a Fundação não tinha, que era ouvidoria, trouxe para mim a função de ouvidor, está estruturado, funciona direitinho e faço outras coisas também que não são da minha atribuição, mas eu eu ajudo, eu quero ajudar, se eu puder, se eu tiver tempo, eu ajudo. São José é uma cidade, quem mora aqui talvez não tenha a noção do que é São José dos Campos, isso daqui é uma cidade de vanguarda, São José dos Campos é uma cidade que não é só técnica hoje, é uma cidade que a gente tem que preservar, ajudar a mantê-la e lutar por ela, que isso aqui você não encontra pelo Brasil afora, uma cidade como essa, bonita, limpa e a gente tem que ajudar a preservar e lutar por ela, fazer com que nossos filhos gostem da cidade e queiram ajudar ela a ter progresso e bem-estar para todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto